Nos Estados Unidos, a convite dos republicanos para falar hoje no Congresso, sem aviso prévio à Casa Branca, como prevê o protocolo, Benjamin Netanyahu gastou o dia da chegada a Washington a justificar o desafio ao Obama. Quando Netanyahu estiver a falar no Capitólio, o secretário de Estado norte-americano John Kerry e o homólogo iraniano estarão reunidos em um trã na Suíça para discutirem os termos do acordo que deverá definir em definitivo o encontramento do programa nuclear iraniano. O encontro começou segunda-feira e deverá durar até amanhã. O objetivo é a assinatura do acordo até final de março. Perante a ofensiva de Israel no Congresso, a Conselheira para a Segurança Nacional da Casa Branca exortou os parlamentares americanos a não boicotarem o acordo, votando novas sanções contra o Irã. Também em Israel a posição de Netanyahu nada tem de consensual, cerca de 200 responsáveis militares e dos serviços secretos assinaram uma carta pedindo ao primeiro-ministro que cancela o discurso, receiam que ponha em causa relações cruciais com os Estados Unidos ou, no mínimo, que essas pressões não impeçam o mau acordo.